Nós estamos estudando o livro de Gênesis e terminamos a parte da história primeva, que é dos capítulos 1 a 11. Nós começamos a estudar Gênesis em abril de 2016 e temos caminhado ao longo de cada versículo, temos estudado versículo por versículo e chegamos agora no capítulo 12, que é um capítulo importantíssimo aqui para a teologia, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Esse trecho que nós lemos hoje é um texto central para a compreensão de toda a Bíblia. É impossível entender toda a Bíblia se você não entender esse pedacinho que nós temos aqui. Nós temos aqui uma espécie de semente da teologia principal da Bíblia. Ela está presente aqui no capítulo 12, versículos 1 a 3. Claro que nós já temos outras sementes lançadas na parte da história primeva, dos capítulos 1 a 11. Mas aqui no capítulo 12 começa propriamente dita a história da redenção. E isso é fundamental para que compreendamos tudo, o Antigo Testamento inteiro e todo o Novo Testamento também. Se você tirar a chamada de Abrão, conforme nós lemos aqui alguns minutos atrás, nós não conseguimos compreender todo o restante das Escrituras. Então, é um texto central e importante para a compreensão de toda a Bíblia. Antes de nós olharmos para esses três versículos, eu não vou conseguir falar desses três versículos hoje, não vai dar tempo de falar sobre os três versículos. Eu vou falar só sobre uma parte do texto que nós lemos. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu quero apontar algumas considerações prévias, antes de olharmos para o texto em si. Eu já disse para os irmãos que o texto de Gênesis 12 é fundamental para a história dos patriarcas, fundamental para a história de todo o Antigo Testamento e fundamental também para a teologia do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, do Pentateuco, de todos os profetas, dos livros poéticos e entrando também nos escritos dos Evangelhos e nas Epístolas. É um texto muito importante. Mas eu quero acrescentar a isso algo importante também, uma segunda informação importante, é que as promessas feitas a Abrão, elas são promessas, é uma promessa tripartida. Ela tem três partes. E essas três partes aparecem presentes aqui. E é importante que os irmãos já comecem a se familiarizar com essas coisas. Para que os irmãos compreendam todo o livro de Gênesis, todo o Pentateuco, a Bíblia como um todo e até o Novo Testamento também. E essa promessa, essa promessa tripartida, para que os irmãos comecem já a se familiarizar com o que ela propõe, é importante que os irmãos memorizem três palavrinhas. A palavrinha terra, a palavrinha descendência e a palavrinha bênção. Esses três fatores estão presentes nas promessas feitas a Abrão. E essas coisas têm tudo a ver com a nossa salvação e têm tudo a ver também com a nossa esperança futura, com a escatologia bíblica. Então, é importante que desde já tenhamos familiaridade com essa linguagem, com essas palavras. O texto aqui fala dessas coisas. Fala de terra, fala de descendência e fala de bênção. E essas coisas estão presentes aqui. E essas coisas vão se repetir outras vezes quando o texto bíblico mencionar as promessas feitas a Abraão. Nós temos que já ir nos familiarizando com essas coisas para que compreendamos a totalidade das escrituras. Os irmãos devem observar também que em Gênesis nós não temos somente o capítulo 12, 1 a 3, que fala acerca das promessas de Deus a Abrão. Não. Nós temos também outros capítulos que tratam disso. Alguns de maneira mais específica, outros repetindo as mesmas coisas. Mas nós encontramos essas promessas também em Gênesis, no capítulo 15 de Gênesis. O capítulo 15 é fundamental. Eu não saberia que palavras usar para exagerar a importância de Gênesis 15. Porque no capítulo 15 de Gênesis, Deus formaliza, Deus realiza de modo formal, cerimonial, Deus realiza um contrato, uma aliança com Abraão. Ele sela formalmente, cerimonialmente, oficialmente, Ele sela uma aliança com Abraão. E essa aliança é uma aliança indissolúvel. É importantíssimo isso. E nós vamos chegar em Gênesis 15, dentro de alguns anos, nós vamos chegar em Gênesis 15, e os irmãos, desde já, devem estar cientes da importância desse capítulo para a compreensão de toda a Bíblia. Nós também temos a repetição dessas promessas, falando sobre terra, descendência e bênção. Nós temos isso também no capítulo 17 de Gênesis. O patriarca, mais uma vez, ouve acerca dessas promessas, ouve acerca de terra, descendência e bênção. E na sequência de Gênesis, falando a Abraão, isso que eu estou dizendo são só promessas ditas diretamente a Abraão. Essas promessas são repetidas aos outros patriarcas, também inúmeras vezes. Mas a Abraão, isso é dito quatro vezes. Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, e também, num dos momentos mais dramáticos da vida de Abraão, isso é dito em Gênesis 22, no momento em que Deus pede o sacrifício do único filho de Abraão, Isaac. E depois de ter pedido seu único filho, e depois de ter provido um substituto para Isaac, Deus mais uma vez repete a sua promessa tripartida, falando acerca de terra, descendência e bênção. E, irmãos, se nós estamos aqui hoje, se nós estamos nesta igreja hoje e podemos nos definir e nos percebemos, graças à ação do Espírito Santo de Deus em nós, graças ao conhecimento que temos do Evangelho, e graças à fé que domina o nosso coração e a nossa vida. E se estamos aqui nessas condições hoje, os irmãos podem ter certeza que a raiz disso tudo, a semente disso tudo está nessas promessas. Na promessa feita a Abraão, na promessa tripartida de terra, descendência e bênção. Nós, nós somos beneficiados por isso, por essa promessa tripartida de terra, descendência e bênção. Outro fator que eu quero destacar aqui para os irmãos e um fator que os irmãos devem desenvolver desde já uma certa familiaridade, se acostumar com ele, essa porta está fechada mesmo? Porque tem um garoto com um pulmão atômico aí, gritando. Se ele continuar gritando, eu vou pedir para alguém pedir para levar o menininho mais lá para trás. nós temos uma câmera de tortura aqui atrás e quando a criança não para de chorar nós sentamos ela e começamos a torturar. E a criança fica assim. Então, se continuar gritando, eu peço para o Robson ir lá pedir para levar o menininho mais lá no fundo e usar o plano B que é choque elétrico que a gente usa. E aí resolve o problema de uma vez por todas. Acho que ele parou agora, desmaiou, acho que desmaiou. Acho que ele desmaiou. Ok. Esse era o objetivo, não é, Robson? Era fazer ele desmaiar. Conseguimos, então. Muito bem. Um outro fator importante que nós queremos destacar aqui, que nós queremos que fique gravado na mente dos irmãos, é a natureza incondicional dessas promessas. O que significa isso? O que é? O que é uma aliança? O que é uma promessa incondicional? Uma promessa incondicional, ou mesmo uma aliança, porque essa promessa vai se tornar conteúdo de uma aliança. Essa promessa vai se tornar algo presente, algo que é parte de uma aliança. Então, e essas promessas, e posteriormente, daqui a pouquinho, no capítulo 15, a aliança, elas são incondicionais. E o que significa algo incondicional? Significa, aqui no caso, em questão, incondicional significa que somente Deus se obriga com essas coisas. Ou seja, Deus promete terra, descendência e bênção. E ele vai dar isso, terra, descendência e bênção a Abraão, independentemente do comportamento de Abraão. É incondicional. Deus não exige uma contraprestação. Deus não diz assim, olha, Abraão, se você fizer isto, isto, isto e isto, se você cumprir direitinho essas determinações, então, eu vou realizar essas promessas. Isso seria uma promessa condicional ou transformada numa aliança, seria uma aliança condicional. a aliança do Sinai, a aliança mosaica, é uma aliança condicional. Deus diz assim ao povo, se vocês observarem todas as prescrições desta lei, vocês vão prosperar financeiramente, diz Deus, isso não é para a gente essa aliança, ok, irmãos? É uma aliança para Israel. Ele diz, se vocês israelitas obedecerem as prescrições dessa aliança, da aliança feita no Sinai, vocês então vão prosperar materialmente, vocês vão emprestar e não tomarão emprestado, vocês serão cabeça e não serão cauda, vocês vão plantar e vão colher, porque Deus vai abençoar o fruto da sua sementeira, vocês vão juntar em celeiros, vocês vão enriquecer, vocês terão muitos filhos, vocês terão longevidade, vocês terão vitória sobre seus inimigos, os seus exércitos, serão exércitos poderosos e fortes, tudo isso vai acontecer com vocês, se, se, vocês não se desviarem de nenhuma das determinações desta lei, era uma aliança, uma promessa ou um grupo de promessas condicionais, o que aconteceu com Israel? Ele cumpriu as condições? Não. O que veio então? Veio riqueza? Não. Veio miséria. Veio prosperidade? Não. Veio exílio. Deus levantou os assírios, Deus levantou os babilônios, Deus levantou os gregos, Deus levantou os romanos e acabou com a nação. Porque a promessa era condicional. Olha, essas coisas vão acontecer com vocês, povo de Israel, isso vai acontecer com vocês se vocês obedecerem. Se vocês não obedecerem, o que vai acontecer vai ser exatamente o oposto disso. Agora, essas promessas, daqui a pouquinho transformadas em aliança, presentes ali, marcando presença na aliança de Deus com Abraão, essas promessas são incondicionais. Se Abraão falhasse, elas estariam de pé. Deus nem colocou exigência alguma, ele apenas disse, eu vou dar essa terra para você. E mais, eu vou dar essa terra para você e eu vou dar uma descendência para você. você pensa que porque você é velhinho e a sua esposa é estéreo, você não terá filhos. Mas você terá. Você terá filhos. Você vai ser pai de uma grande nação. Eu vou mudar até o seu nome. Você não vai ser Abraão, você vai ser Abraão, pai de muitas nações. Você vai ser o ancestral de reis, de príncipes, de pessoas importantes. Você será o ancestral de uma grande, de uma imensa nação, de uma nação tão numerosa como as estrelas do céu que você não pode contar. As estrelas do céu são incontáveis e eu vou te dar uma descendência assim que não se pode contar. Inúmera, numerosa, são inúmeros descendentes. Você será assim, assim será sua descendência. E mais, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso eu vou fazer também. Isso é incondicional, independentemente do que você fizer, independentemente do que os seus descendentes fizerem, essa promessa ou essas promessas são incondicionais. Muito bem. Outra observação importante que eu quero que os irmãos observem aqui, além dessas que eu já mencionei, é a existência. E como nós estamos começando a exposição da Bíblia, olhando para a Gênesis, é o comecinho de tudo, eu gostaria que os irmãos, aos poucos, fossem se acostumando com algumas, alguns mistos que há em Deus que nós não conseguimos compreender muito bem. Nós temos que nos acostumar, nós estamos nas primeiras páginas da Bíblia. Até o ano 2200, nós vamos chegar em Apocalipse. Mas, enquanto não chegamos lá, estamos lançando os alicerces do nosso pensamento teológico, do nosso pensamento doutrinário, enquanto nós não chegamos mais adiante, nós temos que perceber desde já, já no comecinho de tudo, nós temos que perceber que existem certas, certos, como eu posso dizer, certas tensões, certas tensões em Deus, se é que eu posso dizer assim. O que eu quero dizer com certas tensões em Deus, com as quais nós temos que nos familiarizar, nós não podemos criar um Deus da nossa cabeça, imaginar um Deus do jeito que nós queremos. Muita gente tem essa linguagem, adota uma linguagem assim, para mim, Deus, olha, com todo respeito, com todo respeito, o que Deus é para você é absolutamente secundário no que diz respeito à verdade, no que diz respeito à teologia, no que diz respeito ao cristianismo, no que diz respeito à sã doutrina. É absolutamente secundário. Quando você diz assim, para mim, Deus é desse jeito, para mim, seria um absurdo se Deus agisse assim, mais uma vez, com todo respeito, as suas sensações, as suas impressões, e o que você pensa, o que você acha, o que eu penso, o que eu acho, nessas questões ligadas ao que Deus é, são absolutamente secundárias. Para não falar claramente que não tem relevância simplesmente nenhuma. nenhuma. Porque nós somos crentes. Nós não criamos um Deus, Deus não é uma projeção mental para nós. O Deus que nós cremos não é uma projeção mental ao que nós projetamos e cremos então naquilo, não. O Deus que nós cremos é um Deus que se revelou. Nós não conhecíamos e nós não inventamos. Nós não inventamos e nós sequer poderíamos inventá-lo e nós não poderíamos sequer conhecê-lo e nem imaginar como ele era se não tivesse se revelado. E quando Deus se revela e se revela especialmente nas sagradas escrituras, nós ficamos algumas vezes surpresos com algumas coisas. E o que eu vou falar agora pode surpreender vocês. Mas o que eu vou falar agora é parte, é parte, acreditem ou não, é parte de um beabá, de um beabá doutrinário. O crente tem que aprender isso. Chega, chega de futilidades doutrinárias. Chega de teologia intuitiva. Chega de teologia inventada a partir de noções gerais de verdade e de justiça. Chega disso. Nós temos que construir o nosso universo teológico doutrinário, a nossa casa de verdade, a casa de verdade ou a casa da verdade dentro da qual moramos tem que ser uma casa sólida. Não baseada no que achamos, mas baseada no que a Bíblia realmente diz. E quando nós olhamos aqui no comecinho do texto bíblico, em Gênesis, ainda no capítulo 12, começando a história dos patriarcas, nós encontramos coisas interessantes aqui acerca de quem Deus é. Notem bem, existe aqui nesse texto uma manifestação de Deus, um falar de Deus que envolve, se os irmãos olharem bem, envolve a benção das nações. O texto fala no versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele promete aqui abençoar as nações, mas a última vez que Deus falou em Gênesis, se os irmãos se lembrarem bem, e tem acompanhado os sermões aqui, certamente vão se lembrar, a última vez que Deus falou em Gênesis foi no capítulo 11, no versículo 6 e no versículo 7. E se os irmãos olharem de novo esse versículo, esses versículos, vão ver que ele fala, ele fala também dessas famílias, ele fala também dessas nações. Veja 11, 6 e 7, fala assim, e o Senhor disse, olha aí, é Deus falando, é a última vez que Deus fala, antes de falar de novo no capítulo 12, versículos 1 a 3, e veja o que ele diz, veja o que ele fala, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro, e aí então Deus desce, Deus desce, ele confunde a linguagem, ele manifesta o seu juízo sobre as pessoas todas, e ele espalha as famílias da terra, se os irmãos olharem o capítulo 10, versículo 32, os irmãos veem em 10, 32, a seguinte linguagem aqui adotada por Moisés ele ele fala são estas as famílias dos filhos de Noé segundo as suas gerações nas suas nações e aí existe uma alusãozinha prévia a torre de Babel e diz e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio como essas nações foram disseminadas elas foram disseminadas graças àquela intervenção que nós vimos agora no capítulo 11, versículos 6 e 7 graças àquela intervenção elas foram disseminadas ou seja Deus ele desceu e falou e puniu as nações e as espalhou foi o seu juízo severo contra as nações e nós então olhamos para esse texto e dizemos Deus estava irado com as nações Deus estava cheio de rancor contra as nações e ele confundiu todos e espalhou todos e as nações foram disseminadas pela terra e agora nós chegamos no capítulo 12 quando Deus fala de novo e parece que a raiva passou ele não está mais com raiva das nações ele diz olha eu vou abençoar todas as nações por meio de você o que está acontecendo afinal Deus tem raiva das nações ou Deus ama as nações o que vocês acham os mais românticos dizem ah ele não tem raiva foi uma raiva passageira ele ama todas as nações os mais bolsonaros vão dizer ele odeia as nações e quer acabar com tudo e ele virá e destruirá tudo o que nós temos aqui afinal nós temos um Deus cheio de fúria ou temos um Deus cheio de ternura o que nós temos quem é nosso Deus como você o descreve você você crê que Deus é um Deus cheio de fúria ou um Deus cheio de ternura como ele é alguns enfatizam um lado outros enfatizam outro e nós estamos aqui diante de algo realmente tremendo sabem por quê porque Deus é a mesma coisa ou as duas coisas ao mesmo tempo o que é Deus 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 tem variações hoje hoje eu estou de mal hoje eu não estou bem hoje estou com raiva das nações vou descer vou confundir tudo hoje estou melhor estou com sentimentos mais serenos hoje eu vou prometer abençoar todo mundo Deus não é assim ele não tem essas variações Tiago diz que nem Deus não existem variações Deus é imutável isso significa então que o nosso Deus é ao mesmo tempo fúria e ternura e isso é bom é bom sabermos disso ao mesmo tempo mas eu não entendo isso claro que você não entende a nossa mente a nossa mente não foi construída para entender isso a nossa mente não foi construída para compreender certas realidades a nossa mente foi construída para olhar para essas realidades e aceitá-las mas nós não conseguimos discerni-las explicá-las nós não conseguimos uni-las eu não consigo unir a realidade de que Deus é ao mesmo tempo fúria e ao mesmo tempo ternura eu não consigo unir as coisas para mim para mim a realidade humana é ou uma coisa ou outra elas são alternadas na minha experiência na minha compreensão mas a mente de Deus é diferente e nós não podemos entender essa presença simultânea essa simultaneidade fúria e ternura presentes ao mesmo tempo em Deus nós não conseguimos compreender a nossa mente não foi preparada para isso é como a mente de uma arara uma arara tem mente tem arara tem mente mas uma arara não tem uma mente capaz de compreender uma equação de segundo grau uma equação matemática ela não foi feita a mente da arara não foi feita para compreender isso a minha também não mas a da arara menos ainda a da arara menos que a minha se você tentar explicar uma equação matemática para uma arara ela vai até prestar atenção vai ficar olhando para você com o pescoço assim não vai entender nada porque a mente dela não foi feita não há elementos nela que possam compreender isso da mesma forma nossa mente ela não foi feita para compreender certas realidades nós sabemos que essas realidades existem mas nós temos que nos humilhar como indivíduos e compreender dizer senhor eu entendo que a sua mente é inexplicável quando nós lemos romanos onze nós temos uma manifestação do apóstolo paulo é uma explosão do apóstolo paulo de louvor veja observe romanos onze nós temos uma explosão do apóstolo paulo uma explosão de louvor que é magnífica no novo testamento um dos momentos em que o apóstolo paulo está mais emocionado enquanto ele escreve o apóstolo paulo revela suas emoções quando ele escreve mas aqui em romanos onze parece que ele teve uma explosão de louvor uma explosão de entusiasmo de vibração em romanos onze veja o que ele fala em romanos onze versículos trinta e três e trinta e quatro ele está animado está empolgado louvando a deus e veja o que ele diz é uma é um é algo bastante efusivo aqui nós vemos o sentimento dele quente acalorado aqui ele fala ó profundidade da riqueza ele diz tanto da sabedoria como do conhecimento de deus quão notem a palavra notem a expressão que vem aqui quão insondáveis são os seus juízos os juízos deles são insondáveis e você quer sondá-los seus juízos são insondáveis e você você quer sondá-los quando o próprio texto diz que são insondáveis e o texto prossegue e quão inescrutáveis os seus caminhos você quer entender os caminhos de deus as suas ações as suas decisões você quer entender isso quando o próprio texto fala que eles são inescrutáveis como você pode colocar sobre o seu escrutínio aquilo que é inescrutável nós temos que compreender essas coisas essas coisas tem que entrar na nossa cabeça temos que saber que a mente de deus é acima da nossa mente ele é inexplicável muitas vezes veja o 34 quem pois conheceu a mente do senhor resposta os arminianos não quem conheceu a mente do senhor resposta ninguém ninguém essa é a resposta que deve ser apresentada aqui quem foi seu conselheiro resposta resposta ninguém nós não podemos compreendê-lo ele está acima da nossa compreensão e quando nós olhamos para essa realidade de gênesis 11 em oposição a gênesis 12 por assim dizer e encontramos fúria e depois encontramos ternura nós temos que dizer o nosso deus é assim os irmãos os irmãos se lembram de joão 3 qual é o versículo mais famoso de joão 3 qual é é o 16 eu aprendi quando era pequeno com a minha vovó a minha avó explicou para mim João 3,16 ela dizia para mim que esse era o texto áureo da bíblia olha que bonito porque na época quando nós íamos à igreja nós tínhamos umas revistinhas da juerpe e na revistinha da juerpe tinha a lição da escola dominical e na lição da escola dominical tinha o texto áureo quem lembra disso olha aqui olha quanta gente testemunhas que são daquele tempo eu era pequenininho naquela época ele mandava já era adulta já na época o irmão Adalberto já era adulto na época eu era pequenininho mas eu lembro disso tinha lá o texto áureo então nós decorávamos o texto áureo da lição e a minha avó dizia assim olha tem um texto áureo na bíblia e qual é o texto áureo da bíblia eu respondia eu respondia João 3,16 tinha que saber isso aí na época não era criança berrácia assim apanhava João 3,16 bem tadinho aquele menininho devia estar com alguma dor eu acho a gente brinca assim mas às vezes ah está aí ah desculpa deixa não mexe não deixa aí deixa aí está uma benção agora está lá não mexe não deixa quietinho impõe as mãos de hora aí ok mas notem João 3,16 o que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira gente não dá para exagerar o amor de Deus nesse versículo Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu único filho é demais a grandeza desse amor seu filho unigênito Deus amou o mundo de tal maneira quem é o mundo as pessoas não estão falando de árvores e animais não é um versículo ecológico não é isso é um versículo soteriológico não é um versículo ecológico não está falando sobre os rios os mares e as árvores e florestas não Deus amou o mundo Ele amou as pessoas e o seu amor foi um amor tão terno tão imenso tão gigantesco tão infindo que Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça não seja eternamente condenado não experimente a destruição perente no inferno de fogo não vá para o Guiena para o Hades não experimente a separação eterna de Deus num sofrimento que a mente humana não pode imaginar não pereça mas tenha a vida eterna a vovó Maria estava certa é o textuário da Bíblia é fantástico nós lemos isso nosso coração se internece Deus nos amou com amor tão grande que nós não podemos imaginar Ele deu o seu único filho e quem nele crê não perece tem a vida eterna é o maior dos dons é a maior das dádivas é a maior das bênçãos a vida eterna com Deus mas há um outro versículo em João 3 que a vovó Maria nem sempre falava e que nós sempre e que nós nem sempre lembramos e que parece ser um versículo que contraria ao versículo 16 vocês sabem de que versículo estou falando? quem sabe qual é o versículo que eu estou falando? João 3 36 olhem só esse texto vejam parece haver um contraste aqui o que está acontecendo? vejam o que diz João 3 36 o 16 é lindo é conhecido mas vejam o 36 diz assim por isso quem crê no filho tem a vida eterna e vejam o que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida mas mesmo assim o amor de Deus permanece sobre ele eu li certo? mas Deus ama o mundo não aprendemos em João 3 16 que Deus ama o mundo mas esse texto diz quem não crê no filho a ira de Deus sobre ele permanece ao mesmo tempo Deus ama e Deus está irado Deus ama e odeia ao mesmo tempo Deus me amou quando eu era incrédulo? sim ou não? Deus me odiou quando eu era incrédulo? sim eu era inimigo de Deus Deus me odiava eu estava debaixo da sua ira e ao mesmo tempo ele me amava como? nós temos a mente da arara nossa mente não foi feita para compreender isso e qual dos dois versículos é verdadeiro? o 16 ou o 36? qual dos dois? os dois são verdadeiros e é bom saber isso é bom que todos saibam disso dessa desse misto de fúria e ternura é bom que todos saibam disso enquanto há tempo os não crentes que estão aqui os não crentes que estão nos assistindo os não crentes que vão nos ver depois é bom que saibam dessas coisas Deus é um misto de fúria e de ternura por isso é bom beijar o filho agora e desfrutar da sua ternura enquanto ela existe em relação a você porque haverá um tempo em que em relação a você ele não será mais ternura ele será somente fúria agora é o momento de se aproximar dele aproveitando que João 3,16 ainda está em vigor e crer no filho e recebê-lo e se entregar a ele e ter o perdão de Deus e desfrutar desse amor infinito que deu seu próprio filho em nosso lugar muito bem mais uma coisinha antes de entrarmos no texto que eu não comecei a pregar ainda vou começar a pregar daqui a pouco estou brincando irmãos eu já comecei a pregar assim estou só elencando algumas verdades prévias eu não entrei no texto mas estou elencando algumas verdades prévias para que os irmãos se familiarizem com elas antes de nós continuarmos olhando fazendo a exposição do texto e mais uma que eu quero mencionar esta aqui a última delas é importante aqui eu quero frisar para os irmãos é que Deus notem bem isso Deus quis abençoar o mundo através da criação de uma nação é importante lembrar isso Deus quis abençoar o mundo através da criação de uma nação e para que houvesse uma nação era necessário uma terra e um povo era crucial isso e nós vemos aqui no capítulo 12 Deus preparando o terreno para criar essa nação separando já a terra prometendo uma descendência que seria um povo isso é muito importante compreender porque a partir daí nós passamos a assimilar o papel central de Israel na história humana nós somos nós somos pro-sião se alguém perguntar você apoia a causa palestina ou a causa de Israel não penso duas vezes eu sou pro-sião eu sou um cristão sionista eu eu creio que Israel é o povo de Deus e aquela terra pertence a Israel não pertence aos palestinos pertence a Israel e nós cristãos bíblicos somos assim nós somos sionistas por assim dizer existe existe a vertente aliancista que fala não a igreja tomou o lugar de Israel agora então Israel não tem mais direito nenhum a igreja substituiu Israel isso é chamado na teologia de super sessionismo no super sessionismo a igreja substituiu Israel tomou o seu lugar nós não cremos no super sessionismo hipótese alguma nós cremos que a igreja ela desfruta das bênçãos dirigidas a Israel mas ela não substitui Israel nós somos nós somos como como os gatinhos que bebem o leite que é do bezerrinho mas não tiramos o lugar do bezerrinho e nem viramos bezerrinho nós tomamos o leite que era do bezerrinho e desfrutamos do leite que era do bezerrinho o leite produzido ali era do bezerrinho nós não somos bezerrinhos mas Deus na sua graça concedeu que nós bebêssemos do leite que não era pra nós era do bezerrinho Israel e ele faz então com que a igreja desfrute desse leite que era do bezerrinho Israel pra nós que somos os gatinhos igreja mas os gatinhos igreja não viram bezerrinho Israel apenas desfrutam do leite que era de Israel e nós encontramos a importância disso no novo testamento e nós como crentes devemos aprender essa realidade porque devemos orar pelos israelitas devemos orar por Jerusalém veja o que diz Romanos 9 veja o que diz Romanos 9 versículos 4 e 5 o texto de Gênesis 12 realça isso a importância desse povo que Deus criou pra abençoar e salvar a humanidade e no novo testamento isso é reconhecido veja o que diz Romanos 9 4 e 5 veja o que diz aqui são israelitas Paulo diz ele fala sobre o sofrimento dele pelos judeus a igreja ano passado perseguiu muitos judeus eu falei para os irmãos no sermão passado sobre a postura de Ambrósio de Milão diante de uma sinagoga que foi queimada na Síria e o modo como a partir de então a igreja tem perseguido os cristãos ao longo da história a igreja apoiou o regime nazista nós não podemos em hipótese alguma ter uma visão assim veja o que diz o texto Romanos 9 4 são israelitas diz Paulo pertence-lhes a adoção eles são o povo adotado por Deus e também a glória as alianças são deles nós somos coparticipantes nós participamos das alianças mas as alianças são deles diz Paulo ele prossegue a legislação a lei mosaica é deles o culto o culto levítico é deles as promessas são deles nós desfrutamos disso pela graça de Deus que as estende a nós mas o apóstolo Paulo diz são deles pertence a eles vejam vejam como Deus os usou para abençoar e salvar ele diz deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo Deus usou esse povo para trazer a este mundo ninguém menos do que Jesus Cristo nosso salvador nós temos que louvar a Deus por esse povo orar por esse povo amar esse povo trabalhar pelo bem desse povo falar do evangelho para esse povo apóstolo Paulo quando ia pelas cidades da Turquia e da Grécia ele visitava em primeiro lugar as sinagogas para evangelizar os judeus isso porque ele era o apóstolo dos gentios veja no capítulo 11 de Romanos vire uma página da Bíblia Romanos 11 versículos 11 e 12 veja o que diz pergunto pois Romanos 11 e 11 pergunto pois porventura tropeçaram para que caíssem resposta de modo nenhum é a negativa mais enfática da Bíblia já aprenderam meguenoito é a negação mais enfática do grego coenê e diz mas pela sua transgressão a transgressão dos judeus veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes vejam a queda deles foi uma bênção para nós é inacreditável isso a queda dos judeus a rejeição que eles fizeram de Jesus foi uma bênção para nós e aí vejam como continua olha o versículo 12 a lógica de Paulo ora se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios quanto mais a sua plenitude está dizendo se o fato de eles terem rejeitado o Messias serviu de bênção para nós imagine o que teria acontecido se eles tivessem crido qual seria o benefício para nós se nós não tivéssemos um apóstolo Paulo tivéssemos um milhão de apóstolos Paul como seria esse mundo digam para mim ninguém a mais precisar votar no Alckmin ninguém a mais precisar votar no Boulos por um mundo melhor ninguém a precisar mais votar neles imaginem um milhão de apóstolos Paul Paulo está dizendo aqui olha se a queda deles foi bom para nós imaginem a sua plenitude vejam vejam o versículo 15 o mesmo capítulo versículo 15 diz assim porque se o fato de terem sido eles rejeitados porque eles rejeitaram o Messias trouxe reconciliação ao mundo que será o seu restabelecimento senão vida dentre os mortos por isso Paulo pregava para eles porque ele sabia que a conversão dos judeus abençoaria todo mundo vire as páginas da Bíblia chegue no capítulo 15 nós não ligamos para essas coisas temos que temos que lembrar dessas coisas temos que orar para que o nosso país apoie a causa de Israel temos que orar para que o nosso presidente apoie a causa de Israel temos que orar pelos judeus temos que orar pelos israelitas evangelizá-los ajudá-los vejam 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 o que Paulo diz em Romanos 15 versículos 26 e 27 é muito interessante o que ele diz aqui falando sobre crentes judeus e crentes gentios ele fala assim no versículo 26 porque a prouve a Macedônia no norte da Grécia e a Acaia no sul da Grécia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém vejam as igrejas gentílicas se reuniram para ajudar a igreja judaica pobre os judeus de Jerusalém eram pobres e as igrejas gentílicas se uniram para ajudar os crentes pobres judeus tinha crentes pobres gentios aliás na Macedônia especialmente os crentes eram pobres mas eles se uniram eles se uniram para levantar uma oferta para mandar uma oferta para os crentes judeus pobres e Paulo vejam como Paulo avalia isso Paulo diz isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores está dizendo os crentes gentios são devedores aos judeus como? ele prossegue porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus devem também servi-los com bens materiais uau que visão é essa? ele está dizendo nós os gentios somos participantes dos bens espirituais dos judeus nada mais justo do que nós os ajudarmos com bens materiais e as igrejas gentílicas da Macedônia e da Acaia levantaram uma oferta e mandaram para os crentes pobres de Jerusalém judeus isso mostra isso mostra quando olhamos para isso isso mostra que o novo testamento na visão de Paulo dos demais escritores do novo testamento nós vemos aqui uma visão pro-sião Israel é importante Israel é fundamental Israel é o povo de Deus por quê? porque Deus escolheu esse povo criou esse povo trouxe a luz esse povo a partir de Gênesis 12 trouxe a luz esse povo para abençoar a humanidade e salvar nós temos hoje a palavra de Deus de onde isso vem? dos judeus nós temos o Messias de onde isso vem? dos judeus nós temos uma esperança messiânica de onde isso vem? das promessas feitas aos profetas aguardamos o reino o reino davídico aguardamos o reino escatológico de onde isso vem? de Israel promessas feitas a Israel e nós desfrutamos dessas coisas graças ao fato de Deus ter trazido a luz esse povo o povo judeu oremos pela paz de Israel oremos pela paz de Jerusalém supliquemos pelo nosso país para que o nosso país apoie a causa de Israel falemos de Cristo aos judeus que conhecemos estendamos a mão para os judeus que padecem esse deve ser o comportamento dos crentes reconhecendo a importância desse povo precioso desse povo tão odiado ao longo da história desse povo que satanás quer destruir ao longo da história estendamos a mão a esse povo a fim de auxiliá-los em suas necessidades em suas lutas e agora chegamos então ao capítulo 12 olha aí na sua bíblia capítulo 12 estão cansados? cansaram já? não? eu vou eu não vou falar do texto todo não dá tempo eu só vou eu só vou pontuar algumas coisinhas e vamos terminar vejam o capítulo 12 se os irmãos olharem com atenção os irmãos vão ver nesse texto nesses três versículos os irmãos vão ver dois imperativos então eu vou dividir o texto em duas partes essas duas partes são dois imperativos os irmãos já acharam o primeiro imperativo aí? o que é o imperativo? uma ordem nós temos dois imperativos aqui o primeiro imperativo está na primeira linha sai da tua terra é o primeiro imperativo depois os irmãos vão encontrar um outro imperativo no final do versículo 2 no final do versículo 2 tem o segundo imperativo e aí que está a nossa segunda divisão qual é o segundo imperativo? ser tu uma benção são dois imperativos agora notem bem prestem atenção para não se perderem que eu não tenho esboço aqui atrás no quadro aqui não tem esboço mas estou criando um esboço mental em vocês então nós temos dois imperativos o texto será dividido assim o primeiro imperativo e o segundo imperativo e notem olhando novamente para o texto você vai ver que cada imperativo tem anexo a ele três promessas o primeiro imperativo tem três promessas anexas e o segundo imperativo tem três promessas anexas estão acompanhando? estão comigo? nada de araras aqui? não? todos comigo aqui o primeiro imperativo tem três promessas anexas e o segundo imperativo tem três promessas anexas essa é a estrutura dos três versículos veja as três promessas anexas do primeiro imperativo sai da tua terra da tua parentela da casa de teu pai esse é o primeiro imperativo vai para a terra que te mostrarei e aí vejam de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome três promessas conectadas à primeira ordem a ordem de ir para uma terra o segundo imperativo também tem três ordens tem três promessas abençoarei os que te abençoarem segunda amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e terceira em ti serão benditas todas as famílias da terra então nós temos dois imperativos cada imperativo tem três promessas anexadas vamos caminhar então muito bem olhando para isso então vendo essa estrutura nós vamos começar então a falar hoje sobre o primeiro imperativo então o primeiro imperativo abrange o versículo um e vai até quase o final do versículo dois o primeiro imperativo é versículo um até o dois a primeira parte segundo imperativo dois b até o três aí eu tenho o segundo imperativo entenderam tudo? entenderam? entenderam aí atrás? todos? ok agora então vamos olhar para o texto para o primeiro imperativo e nós não vamos esgotar o texto hoje fiquem tranquilos não vamos terminar o texto hoje porque não dá tempo mas veja o primeiro imperativo falando aí diz assim ora disse o senhor a Abrão e já mencionei que desde o juízo de Babel é a primeira vez que Deus fala séculos se passaram é a primeira vez que Deus fala aqui agora notem bem esse texto paira sobre esse texto um conflito de informações por quê? porque essa manifestação de Deus ocorre na cidade de Arã na região norte da Mesopotâmia e nós aprendemos nos sermões passados que Abrão e seu pai Terá e seus irmãos habitavam em Ur dos Caldeus na região sul da Mesopotâmia e nós aprendemos nos sermões anteriores que Terá juntamente com os seus filhos e seus familiares foram até Arã na região norte da Mesopotâmia e permaneceram ali se fixaram ali e agora em Arã isso acontece o cenário geográfico dessa passagem é Arã na região norte da Mesopotâmia Abrão não está mais em Ur dos Caldeus no sul da Mesopotâmia mas no norte e nós temos então aqui um conflito de informações vejam se os irmãos olharem vão ver que há um conflito de informações em relação ao capítulo 7 de Atos dos Apóstolos veja Atos dos Apóstolos capítulo 7 bem depressa vamos correr Atos 7 você tem em Atos 7 você tem a pregação de Estevam Estevam foi o primeiro mártir da igreja cristã e você tem a pregação de Estevam aqui a pregação dele apresentada diante do Sinédrio e Estevam era um homem versado na palavra de Deus e um homem muito eloquente ele convencia as pessoas do Evangelho foi o primeiro mártir cristão e nós lemos em Atos 7 2 a 4 as suas palavras ele diz Estevam respondeu Varões, irmãos e pais ouvi o Deus da glória apareceu a Abraão nosso pai quando estava na Mesopotâmia antes de habitar em Arã como isso? e ele prossegue ele disse sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã e dali com a morte de seu pai Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais o que Estevam está dizendo aqui? Estevam está dizendo que Gênesis 12 se cumpriu em Ur dos Caldeus mas Gênesis 12 está se cumprindo em Arã no norte e não no sul então o que nós podemos deduzir disso? bem nós podemos deduzir que Estevam errou ou podemos deduzir que Moisés errou ou podemos deduzir que nenhum dos dois errou mas que Deus apareceu a Abrão em Ur dos Caldeus e depois apareceu a Abrão de novo em Arã parece que essa é a melhor explicação Deus apareceu a Abrão em Ur dos Caldeus e ele foi até Arã e ali em Arã Deus apareceu novamente a Abrão e deu novamente a mesma ordem para que ele saísse de Arã e fosse para a terra que ele iria lhe mostrar e vejam o texto diz assim o texto prossegue dizendo sai da tua terra irmãos se você olhar esse versículo agora a partir de agora a partir desse ponto os irmãos vão ver aqui um processo de separação mas é um processo de separação que vai se estreitando cada vez mais esse versículo esse versículo tem o formato de um funil esse versículo se afunila se eu pudesse desenhar esse versículo ele teria o formato de um funil ele vai se fechando fechando se estreitando cada vez mais Deus diz assim para Abrão sai da tua terra a terra dele seria Arã talvez o lugar do seu nascimento nós não sabemos onde nasceu onde nasceu Abrão ele pode ter nascido tanto em Ur como em Arã o que é bem provável é que a família de Arã de Terá pai de Abrão peregrinava entre norte e sul na Mesopotâmia eram seminômades e sempre viajavam de Ur para Arã e de Arã para Ur de maneira que pode ser que Arã fosse a terra de nascimento de Abrão por isso Deus diz sai da tua terra talvez seja a terra de nascimento dele mas essa esse rompimento esse afastar-se da terra é um rompimento envolvendo uma unidade social muito ampla é uma unidade social muito aberta sai da tua terra eu digo para os irmãos saiam do Brasil é muito aberto é muito amplo isso eu digo para vocês saiam saiam de São Paulo ou saiam de Minas Gerais da sua terra é muito amplo é muito aberto isso mas o versículo ele vai se fechando a separação a separação de Abrão é uma separação que vai se estreitando ele prossegue o versículo prossegue dizendo sai da tua terra e aí diz da tua parentela ele fecha mais o que era a parentela? a parentela era o clã e o que era o clã? o clã era era uma um conjunto de famílias isso era o clã tinha diversas casas paternas as famílias imediatas esposas e filhos essas eram as famílias a casa do pai essas diversas famílias formavam um clã e diversos clãs formavam uma tribo era assim Deus está dizendo sai da sua terra da nação em que você vive da tua parentela do seu clã ou seja das diversas famílias de entre as diversas famílias que você tem ligação sanguínea sai disso e aí o versículo estreita mais sai da sua terra do seu clã e da casa do teu da casa do teu pai abandona tudo e vai embora é é um rompimento dramático aqui e e quando nós quando nós olhamos para isso notem bem na sociedade primitiva sociedade naqueles isso era muito forte porque essa essa casa paterna era era uma unidade social dentro da qual as pessoas se identificavam e tinham segurança inclusive econômica elas sobreviviam graças a essa unidade familiar eles dependiam dessa unidade familiar chamada casa do pai a casa paterna eles dependiam disso para viver e no entanto Deus diz você vai romper não só com essa região com a terra em que você nasceu você vai romper com o seu clã e mais você vai romper também com a sua casa paterna é rompimento completo e e quando nós olhamos a a a teologia da salvação presente na bíblia e vocês não vão gostar do que eu vou falar agora mas mais uma vez nós estamos aprendendo a palavra de Deus quando nós olhamos para a bíblia e vemos o modo como Deus administra a história da redenção a história da salvação a busca de pessoas para que elas compram o seu plano salvífico e redentor nós percebemos que o que ele quer é uma separação que não alcança limites o homem o homem de Deus o homem salvo o seguidor da voz do Senhor é alguém que se dispõe a romper por ele todos os laços todos e o Senhor Jesus disse isso nós aprendemos em Mateus 10 veja o que diz irmãos o cristianismo a vida cristã à luz da bíblia não é essa festinha que temos visto por aí afora não não é essa festinha em que nós agradamos todo mundo em que vemos de abraços com todo mundo não é assim o comprometimento do homem com Deus a ação de Deus em salvar pessoas em buscá-las para realizar nelas a sua obra salvadora redentora e abençoadora é uma obra que envolve rompimentos radicais não há não há o flertar com o mundo não há o dar as mãos para os incrédulos e caminhar não existe isso vejam o que Jesus disse em Mateus 10 o Senhor mostra aqui que segui-lo é um comprometimento que envolve tudo ou nada Jesus não quer 99% de nós ele não quer não lhe interessa a Jesus não interessa 99% de nós 99% de nós para ele é zero ele quer 100% de nós ele quer um comprometimento completo total e se para isso for necessário romper todos os laços que seja que seja assim todos os laços mesmo os laços mais íntimos mais intensos e mais fortes veja o que ele diz aqui em Mateus 10 34 ele diz assim não penseis não penseis que vem trazer paz à terra o que Jesus está dizendo isso sim ele diz não penseis que vem trazer paz à terra não vem trazer paz mas espada e diz pois vem causar divisão entre o homem e seu pai entre a filha e sua mãe e entre a nora e sua sogra aqui a gente até entende mas os dois primeiros são de assustar os dois primeiros são de assustar pai e filho mãe e filha vejam 36 vejam vejam o resultado de seguir a Jesus muitas vezes não se assuste é assim veja o que diz assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa rompimento completo com pai com mãe com irmão com sogro com sogra vejam o que diz o 37 aqui Jesus é extremamente radical ele diz quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim e quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim quem acha sua vida entre essas coisas perdê-la quem todavia perde a vida com essas coisas por minha causa achá-la o que eu quero de você diz Jesus o que eu quero de você tudo tudo não há um espaço sequer que eu não queira para mim eu quero tudo e se para isso for necessário romper com tudo lá fora família e tudo mais é isso é isso não existe cristianismo de festinha cristianismo do parquinho cristianismo da festinha não 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 da florzinha não é o cristianismo da espada eu quero seguidores fiéis que me sigam com inteireza de coração que rompam laços como Abraão rompeu laços com sua terra com seu clã com a casa do seu pai rompeu para me seguir é esse o cristão de verdade é esse o homem novo é esse o discípulo de Jesus ele perde tudo para segui-lo e no final ele ganha tudo existe eu tenho que terminar o sermão mas eu não posso terminar sem mostrar um eco para os irmãos eu sou apaixonado por essas coisas eu ficaria aqui falando duas horas três horas quatro cinco dez horas na segunda-feira estaria sem emprego também esse problema mas eu me demiti no dia seguinte mas eu não posso ir embora sem mostrar para os irmãos um pequeno eco que existe aqui nesse texto aliás a fonte de um eco que existe aqui nesse texto e que eu quero mostrar para os irmãos que não é parece não ser a fonte de um eco literário que ocorre por acaso os irmãos notam aqui e é interessante isso é interessante observar isso os irmãos notam aqui nesse versículo no finalzinho do versículo Deus dizendo assim vai para a terra que te mostrarei guardem essa frase vai para a terra vai para a terra ele está dizendo o seguinte você tem que romper com o seu passado você tem que romper com a sua história você tem que romper com tudo que ficou para trás tem que deixar tudo para trás vai para a terra quando você entrar naquela estrada poerenta e começar a trilhar aquela estrada poerenta com sua família você estará deixando tudo para trás tudo é um rompimento completo você vai esquecer o seu passado você vai caminhar para frente seguindo seguindo as minhas orientações você vai peregrinar na terra que eu vou te mostrar você vai andar por essa terra de norte a sul de cima abaixo eu vou mostrar essa terra para você você vai me seguir e ao me seguir você vai deixar tudo para trás a sua terra a sua parentela a casa do seu pai é um rompimento dos laços com o passado vai para a terra vai para a terra vai para a terra guardem a frase vai para a terra vai para a terra e caminhamos e chegamos no capítulo 22 vá caminhando comigo vá caminhando comigo até o capítulo 22 vai para a terra vai para a terra vai é um rompimento com o passado é um rompimento completo com o passado vai para a terra vai para a terra Chegamos no capítulo 22 E vejam no versículo 2 Começando o versículo 1 Depois destas coisas Pôs Deus a Abrão a prova e lhe disse Abrão Este lhe respondeu Eis-me aqui Versículo 2 Acrescentou Deus Toma teu filho Teu único filho Isaac A quem amas E vai Que diz o texto? Vai para a terra Que terra? Vai para a terra de Moriá E oferece-o ali Em holocausto Um dia Deus disse a Abrão Vai para a terra E ele teve que romper com o passado Agora Deus disse Vai para a terra Agora você vai romper Com o futuro Seu filho é o seu descendente Agora Você vai romper com o futuro Essa é a fé De Abraão Ele rompe com o passado E ele rompe com o passado Quando ele deixa tudo para trás E ele rompe com o futuro Quando ele pensa assim O que será de mim agora? Abraão só tinha um filho Naquele filho Estava toda a sua esperança De uma descendência E ele deve ter pensado O que será de mim agora? Como vai ser minha vida agora? Como vai ser minha descendência agora? Como vai ser meu amanhã agora? Como vai ser minha história daqui para frente? Vai para a terra E rompa Com o futuro Abraão Eu quero Tudo Eu não quero só seu passado Eu quero seu passado Quero seu presente E eu quero seu futuro Confia em mim Talvez tenhamos aqui hoje Pessoas que não são crentes Desculpem Quão vazia é a sua vida? Eu sei Eu sei Quão seco é o seu coração? Eu sei Seco Gelado É uma pedra de mármore É um sepulcro Numa noite chuvosa É assim Eu sei Quão vazia é a sua vida? Você busca 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 E nada satisfaz Você bebe água Salgada Quanto mais você bebe Mais aumenta a sua sede Eu sei Eu sei Não finja Eu sei Não fuja disso Não desvie Enquanto estiver falando Não tente Desligar sua mente Você está querendo desligar sua mente Não está? Não desligue não Encare de frente o que estou falando Que é verdade É verdade o que estou dizendo Não fuja do que estou dizendo Eu sei que é assim Eu sei que você é alguém Extremamente vazio E insatisfeito O nome disso é infelicidade Você é infeliz E eu vou dizer para você Qual é o caminho da felicidade O caminho da felicidade É o caminho do velho Abrão E o caminho do velho Abrão É esse É o caminho da fé É o caminho da fé Que rompe com o passado Que abandona tudo Deixando tudo para trás E segue o Senhor A voz do Senhor Jesus Cristo E quando diz Mas o que será de mim amanhã? O que serão dos meus amigos Se eu me tornar um cristão? Como será o meu relacionamento Com a minha família Se eu me tornar um cristão? Como será o meu relacionamento Com as pessoas que eu tenho Afinidade maior Se eu me tornar um cristão? Qual será o meu futuro? Como será a minha carreira profissional? Minha família? Como será o amanhã Se eu me tornar um cristão? A fé de Abrão Rompe com o passado E rompe com o futuro E confia plenamente em Deus E segue Essa é a fé Essa é a fé Que o Senhor requer de você E esse é o caminho da felicidade O caminho da felicidade É o caminho de Abrão É o caminho que olha Para o Senhor Jesus E diz Eis-me aqui Vou segui-lo Vou amá-lo Vou romper com o passado Se for preciso Deixarei pai e mãe E vou segui-lo E quanto ao amanhã Tudo está em suas mãos Vou segui-lo Até o fim O Senhor é o meu Redentor O Senhor é o meu Salvador Dá-me e sustenta em mim A fé de Abraão Que rompeu com o passado Que rompeu com o futuro E seguiu a sua voz Esse é o caminho Da felicidade Da felicidade Vamos orar Semana que vem Nós vamos prosseguir Na primeira No primeiro imperativo Senhor Deus Obrigado por sua bondade Em nos ensinar nesta noite Tantas coisas temos aqui Ó Deus Livra-nos Livra-nos do Do cristianismo barato Que inventaram Livra-nos do cristianismo vazio Tolo Cheio de mentiras De lixo De invenções Livra-nos disso A sua palavra é tão rica Tão forte Ela é um martelo Ela é Ela é ouro Precioso Ela é espada Sua lâmina Nos fere Nos expõe Mas ao mesmo tempo Ela é um sopro De alento Que consola Que conforta Ó Deus Olhamos para um pedacinho Dela hoje E há tantas coisas Ó Deus A aprender Por isso pedimos Que o Senhor nos ajude Que o Senhor nos ajude A olharmos Para essas linhas Que lemos hoje E que o Senhor nos ajude A entender Que na ação do Senhor Na ação do Senhor De abençoar e salvar O Senhor quer separação O Senhor quer que saiamos Que rompamos Os nossos laços Com o passado Com o futuro Com as pessoas Para que sigamos ao Senhor E sejamos teus 100% seus Ajuda-nos a entender isso Para que vivamos Um cristianismo comprometido Um cristianismo Baseado mesmo Na sua palavra E não em Invenções E bobagens Que emanam Da boca Dos falsos mestres Ajuda-nos nisso Ensina-nos essas coisas Ensina-nos com a história Dos patriarcas Ensina-nos Com a sua revelação Lá nos primórdios Ensina-nos com essas coisas Para que vivamos Para o seu perfeito agrado Crentes de verdade E aqueles que ainda não conhecem A fé de Abraão Que hoje Possam ser visitados Por sua graça E possam encontrar Ó Deus Nas pegadas De Abraão Possam encontrar A saída A resposta E assim Ó Deus Possam segui-lo Arrependidos Crendo em Jesus Recebendo o seu perdão E rompendo com tudo Sendo somente Seus Pedimos isso Em nome de Jesus Amém Vamos nos colocar em pé O Salvador bendito Sempre desejo ser Livre do mundo Iníquo Quero também viver Quero viver Pra Cristo Tudo lhe dedicar Tudo por Cristo Tudo, tudo Quero renunciar Quero servir Quero servir A Cristo De prontidão De prontidão Estar Puxo na paz Na luta Pronto pra trabalhar Quero viver Pra Cristo Tudo lhe dedicar Tudo por Cristo Tudo, tudo Tudo, tudo Quero renunciar Quero ficar com Cristo Sempre com Ele andar Seja na vida Seja na vida Seja na vida ou morte Seja na vida ou morte Seja no eterno mar Quero viver Pra viver Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Tudo por Cristo Tudo, tudo Quero renunciar Quero enviar Quero enviar Aceitar-me Tão como sou o Senhor Vem entregar-me agora Sobre o meu Redentor Quero viver Quero viver Quero viver Pra Cristo Tudo lhe dedicar Tudo por Cristo Tudo, tudo Quero renunciar Amém Os irmãos podem sentar Irmãos Antes de sairmos Só dois avisos Rapidinho Três avisos Obrigado Obrigado Isaac Três avisos Dia da alegria Vigésimo